Ovo da Páscoa Ovo da Páscoa Ovo da Páscoa Vai ali na rua comprar um ovo da Páscoa Porque amanhã já é Páscoa É tradição, nós temos que comer ovo da Páscoa Tu sabe? E não demora! Ovo da Páscoa 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 Obrigado E a Magrela comprou o que foi? Ovo da Páscoa Ovo da Páscoa Tem maracujá aí? Tem Bota aí o maracujá Você pode sentar? Bota aí na conta do Abreu Sabe quem é o Abreu? Sem não pagar nem eu Depois eu vou pagar Ei Magrela Ei Magrela Ei Magrela Ei Magrela Porra Magrela que comprou o ovo de Páscoa foi? Oi que a mamãe deu aqui tradição Ô Magrela me dá um pedaço desse ovo Timaca vai comprar Rapaz é um pedacinho Magrela Eu nunca comi um ovo da Páscoa mulher Hoje tá bom Tchau Zé A Magrela comprou o ovo da Páscoa Não vai dar nem um pedacinho Eu vou aprontar com a Magrela Eu vou seguir ela Cadê essa Magrela pelas horas que eu mandei ela comprar esse ovo e ela não chegou Eu não vejo ela de comer esse ovo que é uma delícia Ai que calorinho da Páscoa Eita Aí vem a Magrela Chegou a hora de eu botar meu plano em ação Ah Magrela porque eu caminho rápido E o que tu tá procurando? Magrela eu nem te conto Não é que passou uma mulher aqui parece que ela brigou com o marido dela E jogou um celulazão daquele de rico aqui do outro lado Ela jogou fora e disse que não queria mais não E por que tu não pegou Zé? Magrela porque eu tenho medo de subir e cair Tu não quer pegar pra nós? Olha tu pega o celular aí eu vendo Aí eu divido o dinheiro entre nós dois Pois segura aqui Zé Pois tá bom Olha Zé não vai comer Não eu nem gosto de ovo Não vai comer viu? Não vou comer Não vou comer Tchau. Ah, Zé, aqui não tem nada não. Ah, Magrela. Talvez ela jogou muito longe, não sabe? Vem aí, mulher. Zé, é que tu tá com a boca mais larga de que é? Eu com a boca mais larga? É. Ah, não tô com a boca melada não. Ah, me dá meu ovo, Zé, que tá uma delícia. Ah, delícia mesmo. Já sobrou um pedacinho pra me levar pra Cocota. Aí eu vou levar esse pedaço pra Cocota. Eita, minha irmã, quase tu não vinha, eu pensava que tu tava fazendo ovo, era? Não, não tá aqui, mãe. Eita, como é comer? Eita, Magrela, que esse ovo aí é caprichado, viu? Não, já é com medo. Bem grande mesmo. Segura aí. E, Magrela, tu tá ficando, é doida, é? O que é isso aqui? Isso aqui é o maracujá. Isso aqui não é ovo, não. Isso aqui é o maracujá. É o maracujá. É, mãe. Então foi o Zé da Roça. Que ele queria... Por que o Zé da Roça tem a ver com esse ovo? É porque ele fez eu pular o terreno ali. Ele disse que ao meio que eu jogava um celular de rico e eu dei pra ele. Pô, foi ele que fez. Pô, ele vai pagar logo. Bora lá. Se não vai ficar assim, não. Magrela, como é que tu foi fazer uma corrada dessa? Pô, Zé, mãe. Na hora que eu vinha lá no comércio, ele me pediu um pedaço. Queria mesmo um pedaço. Eu não dei, não. Pô, o Zé da Roça vai me pagar. Eu vou mostrar pra ele quantos passos para uma camoa. É. Hummm. Delícia. Hummm. Carraba, né, Cocota? Bom, bom demais. Ovo de Páscoa é bom, minha. Delícia. Mas Zé, como que tu achou dinheiro? Ah, Cocota. Tu sabe que amanhã já é Páscoa, mas tem Cocota? Aí tu sabe, né? Eu dou um jeito pra tudo. O meu dinheiro é por lá e eu digo que eu vou comprar ovo de Páscoa. Eu nunca tinha comido ovo de Páscoa. E eu vou levar pra minha Cocotinha. Gostou, Cocota? Eu adoro, era uma delícia. E Cocota não era pra gente comer só amanhã, que era domingo, não. Mas eu não entendo muito. Tá. E o gosto do ovo que ela vai pegar? Não. 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 Eu queria só um pezinho. Eu queria... Eu vou aprontar agora com o Zé da Roça. Vocês nem imaginam. Vou fazer... Dar uma caganeira de pontada. Isso eu queria. Tchau, tchau. Hum, cocota, tu tá queimando, mulher Eita, cocota, tu tá pude Mas é minha barriga Eita, vergonzinha Mas é, será que tá aquele ovo? Tu tá pude, cocota Eita, cocota, vai cagar ligeiro, mulher É, ô, companheiro Vai, diabo Eita, cocota, pude Eu não sei como os urugos vão te carregar, cocó Ah, mas eu também tô, é, cocó Acho que foi um ovo, mulher Boa, cocó Ai, eu não aguento não Minha barriga tá doendo também Minha barriga tá doendo, cocota Ai, ui Eu vou me cagar Ai, eu também vou me cagar Ai, cocô Mamãe assim, pode ir pra casa Mamãe assim você é da roça e vai me cagar Eu vou fazer uma com ele Vai cagar três dias Sem parar Vou me cagar Vou me cagar Vou me cagar Vou me cagar Mamãe assim você é da roça e vai me cagar É, ô, oxo assim na mata Xangô na pedreira Ocum no maita Mamãe, oxo nas cadeiras Oxo assim, xangô na pedreira Ocum no maita Mamãe, oxo nas cadeiras Tá matando até o urumbu Nós se queimos sem comer o ovo da pássima Nós passamos três dias com quatro noites cagando Ai, eu não A Marocê é boa de sair do que hoje nem vai chover Olha, Marcelo O que é isso? É bosta, a Marocê É Marocê É Marocê Oh, a Marocê Que me saiba A Marocê A Marocê A Marocê Ai, tem mais! Ticu, na ticu, 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 ticu!